Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do 1º ao 9º ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichaspaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos uma ficha de trabalho para exercitarem a numeração romana. Já tinha partilhado anteriormente no canal um vídeo onde explico as noções de numeração romana, portanto os símbolos, as letras que são utilizadas. Fiz também alguns exercícios nesse vídeo, deixo-vos aqui o link no topo para poderem ver. Esta ficha podem imprimir do site, portanto eu disponibilizo o link da ficha no site. Vou dividir a resolução em duas partes, apenas para que não fique demasiado extenso e assim depois podem ver calmamente um e outro. E espero que seja útil, vamos lá. Portanto, primeiro exercício, completa a tabela conforme o exemplo. Então temos a numeração árabe, depois temos a numeração romana e temos que escrever o número por extenso. Eu aqui ao lado coloquei assim um resumo rápido, só para relembrar como é que simbolizamos, portanto as letras que existem na numeração romana são estas que nós vemos aqui. E cada uma delas simboliza um determinado valor. Algumas regras importantes, portanto, cada uma delas não se pode repetir mais do que três vezes. E quando precisamos de fazer, portanto, se precisamos de adicionar, imaginem, preciso de fazer seis. Então coloco o V, que vale cinco, e à frente junto mais um. Mas se, ao contrário, se eu precisar de fazer o número anterior um 4, como eu não posso repetir esta letra quatro vezes, porque a regra diz que só posso no máximo repetir três, então o que eu faço é colocar o número 1 atrás da letra, que simboliza a subtração. Está bem? E é isso que nós vamos aplicar aqui na resolução da ficha. Então, o segundo número que temos aqui, 122. Então vamos usar o C, vamos usar 10 duas vezes para fazer o 20, e vamos usar duas vezes o I para fazer o 2, ok? Então, 120 e 2. Depois temos o 69, então vamos usar o 50, aqui um L, mais 10 para fazer o 60, e aqui, lá está, eu não consigo repetir quatro vezes. Para fazer o 9, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar 1 ao 10, então vou colocar o I antes do X, e assim simbolizo o 9. Então, 60 e 9. 83. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o L50, e vou colocar 3 vezes o 10, para fazer o 80, e 3 vezes o I para fazer o 3. Vamos colocar assim. Então, tenho 80 e 3. 89. Vou repetir esta parte, para fazer o 80, e depois, para fazer o 9, vou fazer da mesma forma que fiz aqui. Então, vou retirar o 1 ao 10. Então, temos 89. Exercício número 2. Nós temos aqui somas, temos aqui uma data de adições, em que faltam parcelas dessas adições, ou então, tem o resultado escrito em numeração romana, e vamos fazer o processo inverso. Portanto, vamos escrever em numeração árabe, e depois descobrir, então, a parcela que falta. Então, temos o primeiro exemplo. Está tudo totalmente preenchido, para percebermos o mecanismo aqui do exercício. Neste segundo exercício, o que é que eu tenho? Tenho o meu resultado, e tenho esta primeira parcela. Então, o que é que eu vou fazer? a operação inversa, para descobrir o que é que eu coloco aqui. Então, 394, menos 209. 9 para 14, 5. E vai 1. Eu adiciono sempre aqui embaixo. 1 para 9, 8. 2 para 3, 1. Então, eu sei que tenho que colocar ali 185. O que eu vou escrever aqui em numeração romana? É em relação ao resultado que eu tenho aqui. Então, 300, eu vou usar 3 vezes o C. 90, vou retirar 10 ao 100. Ok? E 4, vou retirar 1 ao 5. Está bem? Não podemos repetir 4 vezes as letras. Aqui, vou fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, vou descobrir esta parcela, subtraindo as outras duas. 205, menos 75. 5 para 5, nada. 0. 7 para 10, 13. E vai 1. 1 para 2, 1. 130. Vamos colocar ali. E vamos colocar aqui o resultado em numeração romana. 200, 2 vezes o C. Para fazer o 5. É só colocar o V. Ok? Último. O que é que nós temos aqui? Temos que colocar este número em numeração árabe, porque ele está em numeração romana. tem dois Cs, 200. O L pertence ao 50. E depois estes dois últimos números representam o 9. Então, será 259. Para descobrir o que falta aqui, fazer novamente uma subtração. 5 para 9, 4. 1 para 5, 4. 2 para 2, nada. Então, temos 44. Próximo exercício. Transforma os seguintes números árabes em números romanos. Então, vamos lá fazer por fases. Temos aqui 1000, o M, 100, C, 40. O que é que eu vou fazer? Vou tirar 10 ao 50. Então, aqui tem. Está bem? Isto está a desfocar um bocadinho, mas... Ok? A seguir, 1640. Tem 1000. 600, eu começo no 500. Então, vou fazer um D, mas preciso de mais 100. Ok? 40, vou fazer da mesma forma. 1148. 11, 100, 40. Vou tirar 10 ao 50. E para fazer 8, vou fazer o 5 e 3 is. Ok? 1155. 11755. 1000. Para fazer 700, vou partir do 500 e vou adicionar mais 2, 6. Para fazer 700. 50, eu tenho uma letra única e 5, a mesma coisa. 1385. 1000. 300. Posso repetir 3 vezes o 100. 80, 5, 50, começo no 50 e depois acrescento... Desculpa. 3 vezes o 10 para fazer o 80. E depois o 5, que tenho uma letra específica. 1808. 1000. 800. Vamos colocar aqui, mas um D e juntar 3 C's. Aqui para 700 colocámos 2, mas aqui no 800 vamos colocar 3. E depois, para fazer o 8, vamos começar no 5 e acrescentar 3 is. 1000. 400. O 400, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar 100 ao 500. Está bem? Porque sempre que é 400, 40, eu não posso, volto a dizer, não posso repetir uma letra mais do que 3 vezes. Então, tenho que subtrair, tenho que fazer a tal subtração. 90, vou retirar 10 ao 100, a mesma coisa, e o 8. Aqui um 5, 6, 7, 8. 1000, 900, vou retirar 100 ao 1000, está bem? Para fazer o 900 e 10, eu tenho uma única letra. Está bem? Vamos fazer então aqui o início do exercício 4 e depois terão o restante deste exercício na segunda parte. Está bem? Transformo os seguintes números comandos em números árabes. Então, agora temos o processo inverso. O que é que eu tenho aqui? 2 vezes o M, então vou colocar 2000. Aqui tenho um 10 antes de um 50, então significa que eu tenho 40. Não vou colocar nada na centena porque eu não tenho nenhuma letra que representa a centena. 40 e depois tenho no final 8 porque é 5, 6, 7, 8. Aqui tenho isto representa a parte da centena que é que vocês têm aqui? 500, 600, 700, 800. Duas letras aqui simbolizam a dezena que é 20 e esta parte significa ou simboliza o 9 na parte das unidades. ok? Deixo-vos então depois aqui o link para seguirem para a parte 2 e espero que a ficha ajude. Isto é matemática terceiro ano, embora no quarto ano também se treine bastante e obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo! Tchau!